O Flamengo O Flamengo 1, Horizonte 0 Tocando mais atrás pro Renato Abreu Aí o Rodrigo Alvim, ganha bem a jogada Aí no Rodrigo, fez um passe ruim Insiste no lance, fica com o Rodrigo Tiago Neves na área Que corte lindo, vai fazer o gol Só rolou, David e a gol 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 Do Flamengo Flamengo 2 Segundo gol do Flamengo Gol do David Com dança e tudo Horizonte 0 Olha o Williams, conduzindo pelo meio Levando fácil, entrou livre Pode fazer um golaço o Williams Que golaço o Williams Gol Laço do Williams Flamengo 3 Horizonte 0 Gol do Contador Flamengo 2 Luz